É um assunto que eu, um pouco antes de iniciar o podcast, eu estava conversando com o Geraldo e eu acho que é uma questão que até o final da sua entrevista, enfim, do podcast, teria que vir à tona aí, tu falar um pouco sobre a questão do que tu pensa, tu como espírita, pesquisador, historiador e o que o Chico falava sobre a questão do suicídio, porque eu vejo assim, desses últimos dois anos, dois anos e meio, em razão de tudo que está acontecendo e parece que a gente entra em sucessivos problemas, mal acaba um, já vem outro e outra onda enfim, agora guerra, Estados Unidos mandando armas para a Ucrânia, então isso tudo acaba gerando muitos pensamentos umbralinos, como diria o Alex Scherminator, então se tu, eu já me despeço e me despedindo, peço que tu fale um pouco disso, da questão do suicídio, o que o Chico dizia, qual o teu entendimento, o que as pessoas podem fazer, porque antes nós tínhamos, eu estava acompanhando ali do sofá, mais de 2.600 pessoas, então isso vai se multiplicar por inúmeras, milhares de visualizações posteriores e pode ser muito importante que o que tu diga venha até salvar vidas, né? Vamos ser bem... Olha, já estamos até com 3 mil, o Mancini colocou ali, ó. É, 3.200. Então, me despeço, muito obrigado. Nós que agradecemos. Guru, Geraldo. Obrigado, Cícero. Fiquei ali do sofá. Valeu. Grande amigo. Bom, vamos falar sobre o suicídio e o que o Chico Xavier fala, porque é um tema complexo. Intensível. Ninguém sabe o que acontece depois que você dá um tiro no meio da cara. Ou por outro, a gente sabe. Ou por outros, eu não vou nem mencionar aqui. A gente sabe. Bom, é muito curiosa a pergunta, porque tem muito a ver com a transição planetária. O Chico vai dizer, no programa Pinga Fogo, no segundo programa, que foi dezembro de 71, que Emmanuel perguntar a ele, quando que a Terra vai ser um mundo regenerado? E ele responde, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Mas, para que isto ocorra, então tem uma condicional. Sim. Diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o aceleramento desse processo de mudanças. Até lá, nós teremos vários tipos de calamidades. Calamidades físicas, calamidades emocionais. Aí eu colocaria o suicídio como uma calamidade emocional. A pessoa se desajusta com a própria vida, não quer viver e abandona o carro físico. Não vamos entrar aqui no mérito da questão por que ela fez isso, mas é fato, está acontecendo. Calamidades sociais, ele fala. Por exemplo, calamidades também físicas. Então, por exemplo, a pandemia ou calamidade física, doenças que acabaram gerando calamidades sociais, lockdowns, pessoas perdendo emprego, empresas falindo, enfim. Isso foi um fenômeno global. E calamidades espirituais. Eu colocaria o suicídio como uma dupla calamidade. Física, porque tem a ver com estados depressivos por influência da mente, da pessoa, e que acabam influenciando também a segregação de determinadas substâncias no cérebro que impedem a pessoa de uma reação mais profunda. Calamidades emocionais, porque aí são as questões da própria pessoa, existenciais dela, que talvez não tratou com um psicólogo, com um terapeuta ou com um psiquiatra, uma psicanálise, por exemplo, e calamidades espirituais, porque nós temos que entender que nós não estamos sozinhos aqui na Terra. Nós temos aqui uma nuvem de testemunhas. E no passado, nessa questão das vidas sucessivas, nós erramos muito, nós fizemos muito mal, seja em guerras, em invasões, em piratarias, em matanças coletivas. Ou mesmo em situações de abusos, abusos sexuais, abusos em termos patrimoniais, roubos, pilhagem. Cidades inteiras foram queimadas, mulheres violentadas, velhos mortos por invasões, e os invasores transformavam os homens em escravos. Quer dizer, a gente tem uma dívida coletiva milenar, milhares de anos de guerras, de complicações, e muitas vezes essas nossas vítimas não nos perdoaram. E hoje se transformam, espiritualmente falando, em nossos obsessores, em nossos cobradores. E o Chico costumava dizer, gente, nós não podemos tratar o obsessor como se ele fosse uma entidade demoníaca. O obsessor, na realidade, é o nosso credor. Geralmente, nós fizemos mal a esses espíritos. Então, nós temos que ter piedade deles. Nós temos que tratá-los com piedade. Nós temos que orar por eles. Eu fui testemunha de um caso muito engraçado até, que uma senhora foi a Uberaba estar com o Chico, e ela estava muito ansiosa durante a reunião toda. E depois que o Chico fazia essas psicografias de horas, e depois que ele lia as psicografias, aí encerrava a reunião, ele ia receber todo mundo que estava, aquelas 600, 700 pessoas que estavam lá no centro, ele ia receber no final, abraçava uma por uma. Faziam fila. Aí essa senhora entrou na fila e virou-se para ele e falou assim, Chico, eu vim aqui, meu filho, porque eu tenho um obsessor, eu sinto. E ele fica na minha cabeça, ele me manda que eu me atire da janela, que eu me mate. Eu vim aqui, Chico, para você me ajudar a tirar esse obsessor da minha casa, tirar esse espírito ruim de mim. E o Chico olhou assim, muito surpreso para ela e falou assim, Uai, minha nega, mas ele é nosso irmão também. Vamos pedir a ele que ele possa orar conosco. Por que você não faz uma oração em casa? E convida ele para orar com você? Porque, muito provavelmente, ele está te cobrando coisas do passado. Então, senta com ele, conversa com ele, quem sabe você o conquista. O Chico tinha essa outra visão. A gente aqui é muito cartesiano, né? Costuma separar as coisas muito... Espírito ruim de um lado, Espírito bom de outro e eu no meio, não é? Não, nós todos somos irmãos, então ele tinha muito essa visão. Agora, a obra dele mostra a situação de sofrimento dos suicidas. Principalmente a obra de André Luiz, que traz alguns casos. Também a obra de Contos Apólogos, de Humberto de Campos. Também do espírito de Emmanuel, também do espírito de Hilário Silva. E, às vezes, até de forma poética. Por exemplo, um grande poeta sertanejo aqui de São Paulo, que é Cornélio Pires, escrevia em Trovas, através do Chico. Ele também conta casos de suicidas no além. E a situação não é fácil. Então, se tem alguém que está nos ouvindo agora, que tem ideias suicidas, para e pensa. Você está no melhor lugar que podia estar. Diante da melhor família que você mereceu ter. Então, não descreia da sabedoria infinita de Deus. Não perca sua vida por balela. Porque eu sei que as pessoas sofrem, tem crises existenciais profundas. Mas, se a gente olhar a big picture, que é a grande imagem, nós temos que olhar o nosso passado culposo de milhares de anos. Então, nós temos bênçãos extraordinárias hoje. que nós não tínhamos cem anos atrás. Nós temos comodidades na vida social inimagináveis cem anos atrás. Então, vamos olhar para a frente, olhar para o futuro. E pensar que nós estamos aqui na Terra por um propósito mais nobre. Nós podemos construir um mundo melhor. Então, busque dentro de si aquele seu lado mais divino, aquele seu potencial mais criativo. Quem sabe você é um artista plástico, quem sabe você é um músico que vai fazer a diferença. Quem sabe você vai estudar alguma coisa e vai ser um especialista naquele estudo que vai salvar vidas ou que vai dar comodidade a tanta gente. Quem sabe você tem mediunidade, porque a maioria dos suicidas são médios e não sabem, que sentem a aproximação de espíritos e não sabem lidar com isso. Então, procura ajuda. Vai trabalhar na caridade, vai trabalhar no conhecimento da sua própria espiritualidade. E aproveite o tempo de agora para construir um futuro melhor, não somente para si, mas para a Terra toda. Porque cada um de nós é muito importante. embora nós não sejamos nada, nós somos uma peça fundamental dessa humanidade que está progredindo. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua luz. E nós precisamos nos abraçar uns aos outros como seres humanos, irmãos uns dos outros, filhos do mesmo pai. Não importa se você chama esse pai de Deus, de Alá, de Jeová, de Buda, não importa, de Zoroastro, é nosso pai, nós somos irmãos, irmãos uns dos outros. se nós tirarmos de nós toda a capa de preconceitos, tudo o que nos separa, ideologicamente falando, de crenças, de conhecimentos, sejam científicos, filosóficos, e se nós nos despirmos e nos reconhecermos como espíritos eternos que nós somos, espíritos imortais, que vamos todos sobreviver à morte do corpo, porque o corpo é nada mais do que uma roupa. Eu vou chegar agora no hotel, vou tirar essa camisa, essa camisa já não vou usar mais, é uma roupa, mas o meu espírito continua. Então, nós todos vamos vencer a morte, vamos vencer todos os obstáculos, porque a luta, a dor, o sofrimento, o obstáculo é só um aprendizado, nada mais do que isso. E todos nós temos força interior para superar os obstáculos. E a gente entender que nós somos imortais, que vamos transpor à morte, continuar vivendo, para prosseguir aprendendo, para prosseguir estudando, para prosseguir nos amando. Então, não tem razão da gente cometer o suicídio. É apenas atraso de tempo. Chico falava conosco, um suicídio pode gerar, para o próprio suicida e para a família dele, talvez um atraso de 400 anos. No seu trajeto evolutivo. Então, para que a gente vai se julgar a pessoa que mais sofre nesse mundo? Vamos sair do nosso umbigo e vamos ver o outro. O Chico falava isso. Quando ele estava muito triste, porque ele teve depressão, ele teve crise de pânico, ele teve tristeza profunda, mas ele tinha uma coisa que eu acho extraordinária e que Freud fala nisso, uma grande saída do nosso buraco, da nossa insatisfação. Todos nós seres humanos temos esse buraco, essa insatisfação. E uma das grandes saídas para isso é o bom humor. O Chico teve essa saída. Ele era uma pessoa profundamente bem-humorada. fazia piada do próprio sofrimento. Ele sentava aqui para contar as lutas que ele teve. Daí a um pouco, estava todo mundo rindo da forma como ele contava e da forma como ele mostrava que tudo foi superado. Ele passou fome durante anos consecutivos. Ninguém sabia disso. Ele passou todo tipo de perseguição, todo tipo de ataque. No entanto, deixou esse legado inquestionável para a humanidade toda. 537 livros que estão sendo estudados hoje nas universidades e que vão influenciar muita gente ainda no futuro. Então, a respeito do suicídio, tem essa revelação dele, que está nos livros dele. E também tem na questão de... É curioso isso, vocês citaram a questão do aumento. que está ocorrendo hoje, principalmente no suicídio de crianças, de adolescentes e de crianças. No site da Organização Mundial de Saúde, está lá. Cada ano que vai passando, a média etária dos que cometem suicídios está caindo. já está chegando em 12 anos. 12 anos. E lá na obra de Allan Kardec, na revista Espírita, que Allan Kardec publicou até 1869, em Paris, está lá uma mensagem que disse a Kardec o seguinte, o ápice da transição planetária, vocês vão reconhecer como um aumento vertiginoso de pessoas se suicidando, cometendo suicídio, auto-extermínio e, principalmente, chegando à idade da adolescência e à infância. Então, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o ápice dessa transição planetária. Agora, por que nós que estamos de fora, que não temos essa tendência, nós temos que nos perguntar por que elas estão se sentindo tão desamparadas? E o que nós temos para fazer no sentido de inspirá-las, amor, fraternidade, para que elas fiquem aqui, para que elas tenham coragem de continuar vivendo, para que elas tenham fortaleza de ânimo para continuar na Terra, porque é o melhor caminho. Isso é inquestionavelmente o que os Espíritos falam. O melhor caminho é ficar aqui e deixar a vida terrestre se esgotar por si, sem pressa, de acordo com a vontade de Deus. Maravilhoso o relato, Guru. Sensacional. Maravilhoso o relato. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma